Se é que é possível ter uma classificação de golpista, eu vou mostrar um dos piores tipos que existem. Se a gente começasse a classificar, esse é melhor, esse é pior, o estelionatário, gente, que aplica golpe com idosos. Essa raça é ruim, é ruim. O cara aproveita, sabe por quê? Da inocência dos velhinhos. Não perdoa nem os velhinhos pra tirar vantagens, pra levar vantagens. Só que dessa vez aqui, nesse caso, a casa caiu com um infeliz desses aí. E o Cidade vai mostrar agora, ao vivo, com a Ariane Bittencourt. Ela tá lá no Departamento da Polícia Especializada e vai contar, na DPE, né, Ari? Vai contar essa história pra gente. O que o Pedro Trindade fazia com as vítimas. Pedro Trindade, gente, é o nome desse golpista aqui. E a Ari tá com todas as informações. Então, pode chegar, minha filha. É isso, Nicole. Muito boa tarde a você e a todos que estamos acompanhando, viu, aqui no Cidade Alerta DF. Ele se aproveitava, viu, da boa vontade e da inocência, nessa ocasião agora, de um casal de idosos que tem mais de 80 anos pra aplicar golpes e conseguir muito dinheiro agindo dessa forma. E ele é, inclusive, Nicole, um velho conhecido da polícia. Contra ele já existem, pro pessoal de casa ter ideia, 21 processos. Inclusive, se ele fosse condenado por todos esses processos, ele poderia ficar preso por mais de 130 anos. Então, veja se esse homem é um cara gente boa ou não. Pra gente explicar um pouco mais sobre essa prisão e essa ação de agora da Polícia Civil aqui do DF, a gente tá com a delegada da DECRIM, doutora Ângela Maria dos Santos. Doutora, boa tarde. Obrigada por estar com a gente aqui. Primeiro, como que vocês chegaram até esse homem que era um foragido da Justiça, nesse momento agora, no começo deste ano de 2022? Boa tarde. A DECRIM chegou a esse caso, a esse autor, por meio de denúncia. Então, as denúncias tanto resolvem que a gente conseguiu prender esse agressor. A gente fala agressor porque é um crime patrimonial, é uma violência patrimonial. Então, ao verificar a denúncia de que um mestre de obras estaria praticando violência patrimonial contra um casal de idosos, inclusive um deles tem Alzheimer, e aí as vítimas não tinham nem consciência de que eram vítimas, porque ele tem uma boa lábia e ele consegue conquistar a confiança, né? Conseguiu conquistar a confiança desse casal, que passou todos os cuidados da sua renda, das suas finanças para esse agressor, que tirou o extorquio deles, na verdade tirou mais de um milhão de reais e também em euro, tudo em dinheiro, mais de 100 mil euros. Doutora, então ele chegava, se apresentava primeiro como um pedreiro, um mestre de obras para fazer reparos na casa desse casal, e depois se tornava amigo a ponto de conhecer o dinheiro que esse casal tinha? Sim, na verdade ele começava a prestar favores pessoais fora da contratação, ele realmente fazia o serviço em princípio, mas aí ele superfaturava notas, ele superfaturava a mão de obra, né? E também ele soube, por exemplo, que o casal tinha uma fazenda para vender. Então ele criou uma narrativa que existia um processo judicial de reintegração de posse, que precisaria pagar propina para o judiciário, para ser liberado. Então assim, várias narrativas falsas criadas para tirar dinheiro do casal, que acreditavam nele, inclusive o casal queria, eles são estrangeiros, queria voltar para o seu país de origem, por isso pretendia vender esse imóvel. Os filhos moram fora, eles não são brasileiros, e os filhos também depositavam para eles dinheiro mensalmente, por isso que ele pagava em dinheiro com euro, né, para eles, em espécie. E com relação às outras passagens que esse homem tinha, todos os crimes eram ligados a crimes fraudulentos, como é que eram essas passagens dele? Então, são 21 procedimentos, a grande maioria de estelionato, né, contra idosos, mas também contra pessoas que não sejam idosas, mas a grande maioria são idosos. É falsificação de documento, é apropriação indébita, é... tem violência doméstica também, né? Então alguns crimes mais diferentes, mas a grande maioria são estelionatos. E a imagem dele agora é divulgada, né, porque existe uma grande crença por parte da polícia, de que ele tenha feito outras vítimas aqui no DF, é isso? Sim, além desses 21 procedimentos, ele foi preso hoje por quatro mandados de prisão que estavam abertos, ele estava foragido há mais de dez meses, e nós resolvemos divulgar a imagem dele, porque acreditamos que tenham muitas vítimas, que inclusive nem tenham consciência de que sejam vítimas, porque ele realmente tem um trato social muito bom, e faz com que as vítimas se sintam à vontade, acolhidas por ele, e ele passa confiança para essas pessoas, e na vulnerabilidade dos idosos, ele acaba aproveitando e tirando muito dinheiro da vítima, como foi esse caso específico. E, Nicole, neste momento, agora mesmo, inclusive, como a doutora já adiantou, ele estava trabalhando, né, como mestre de obras, pedreiro, em vários empreendimentos aqui do DF, então isso serve de alerta até para esses possíveis empregadores ou pessoas com quem este homem tenha se envolvido recentemente, né, então você veja, um casal de idosos com mais de 80 anos de idade, alemães, então você imagina a dificuldade desse casal, inclusive de se comunicar, de entender a malícia, talvez, desse homem, e o que ele fez, Nicole, um milhão de reais, não é isso, doutora? Mais de um milhão. Mais de um milhão de reais e mais de 100 mil euros esse homem conseguiu enganando esse casal de idosos, Nicole. Ari, eu estou impressionada aqui com o tamanho da covardia, né, que ele cometia, principalmente contra casais de idosos, né, de acordo com essa investigação aí da doutora Ângela, da equipe dela, mas podem ter mais vítimas. Então a gente está deixando a foto dele aqui, porque não, essa não, essa não, eu quero a outra que mostra ele com o rosto levantado, com a cara dele aqui, porque eu quero que as pessoas observem, a Ari apurou ali com a delegada que ele estava trabalhando, sim, em empreendimentos aqui no Distrito Federal e usava disso para convencer as pessoas de que ele realmente estava ali para trabalhar e as pessoas contratavam ele e acabavam aplicando esses golpes, não é isso? Pedro Pereira da Trindade, 48 anos. Agora, da doutora, eu quero saber o seguinte, doutora Ângela, dicas para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe, porque a senhora mesmo falou, eles têm uma lábia boa, eles chegam, né, com o bom trato, como a senhora falou, então consegue levar essa pessoa naquela conversa, isso é uma característica de todos os telionatários, o que que as pessoas, os idosos, principalmente, que eram vítimas, ou quem tem, né, idosos, quem quer orientar o pai, a mãe, as pessoas, os idosos, a não caírem nesse golpe ou golpes parecidos. Qual é a principal dica, doutora? Então, primeiramente, é incluir os idosos, né, na vida social, na vida familiar, porque a gente tem o costume de excluir esses idosos da nossa vida. Então, quando você exclui as pessoas, elas deixam de ter autonomia sobre o seu dinheiro, sobre a sua própria vida, e elas ficam mais vulneráveis. A gente nem fala que as pessoas, que eles sejam ingênuos, não. Eles estão em uma situação de maior vulnerabilidade, porque a nossa cultura aqui acaba excluindo esses idosos, não participam, não fazem cursos de tecnologia. Então, a dica nossa é sempre empoderar o idoso, assim como a gente empodera também as mulheres, no caso de violência contra as mulheres, é o empoderamento desse idoso, essa inclusão, é para eles estarem sempre participando e tendo autonomia do seu próprio dinheiro. Doutora, qual que era a conversa ali do Pedro Pereira? Como ele conversava com essas vítimas, que fazia com que elas acreditassem, e contratassem ele para prestar esse serviço, chegando aí até esse prejuízo enorme, que chegou a 1 milhão e 600 mil, é isso mesmo? Prejuízo enorme de mais de 1 milhão de reais. Como é que ele conseguia convencer essas pessoas? Qual era a conversa dele? Na verdade, ele alega que ele tem uma empresa com mais de 60 empregados, funcionários, e a gente, inclusive, está levantando para saber se essa empresa realmente existe, se isso pode ser lavagem de dinheiro, de que forma que esses funcionários ou empregados estejam envolvidos numa organização criminosa. Mas, na verdade, ele realmente prestava o serviço e tinha um serviço prestado de qualidade, e essa era uma forma com que ele se aproximava, no caso dos idosos. Então, além disso, ele começava a entrar pela própria carência das pessoas ali, que precisava de um serviço, que às vezes é difícil de sair para resolver. Então, ele prestava serviços pessoais, fora do contratado, e com isso ele ia adquirindo a confiança das pessoas e alegando que precisava pagar os servidores, os contratados, comprar material, só que isso super faturado, e outras narrativas. Então, cada demanda que ele via possível de ele também ajudar, como uma venda do imóvel, ou entrar dentro do... entrar no... na vida pessoal, na vida financeira dessas pessoas, ele via sempre uma oportunidade. Então, o modo operante dele não é só esse da construção, é onde ele via uma oportunidade de dar o golpe. Tá certo, doutora. Agora, quantas vítimas já foram identificadas e quem reconhecer o Pedro Pereira da Trindade, 48 anos, que aparece aí na sua tela, deve fazer o quê? Procurar a decrim, ligar no 197? O que essas pessoas devem fazer agora? Reconheceu o Pedro, porque a gente está mostrando aqui no Cidade, pode ser que mais vítimas apareçam. O que essas pessoas podem fazer agora, doutora? Então, já existem várias vítimas, inclusive hoje ele foi preso, porque ele tinha quatro mandados em aberto, e na verdade a divulgação é essa, para que as pessoas vejam, porque às vezes ainda está acreditando ter um prestador de serviço em casa, que seja muito generoso, e na verdade está sendo vítima de um crime de estelionato, ou outros crimes também, e se a pessoa se reconhecer nessa situação, ou também, se alguém souber que um vizinho, um parente, esteja numa situação dessa, pode fazer a denúncia pelo 197, que foi o caso que nós apuramos essa situação, ou também procurar a decrim, que funciona de meio-dia às 19 de segunda a sexta, ou qualquer delegacia do DF. Tá bom, doutora, muito obrigada, parabéns pela investigação, delegada Ângela, da decrim, toda a equipe. Obrigada, Ari, daqui a pouco você volta com mais para a gente. A gente espera então que outras vítimas procurem também a delegacia, isso vai ajudar a mantê-lo por mais tempo atrás das grades. Está aí o Pedro Pereira da Trindade, 48 anos estelionatários, e ele gostava, e é tão covarde, gente, de aplicar golpes contra idosos, aplicar golpes em idosos, o golpe da construção civil. Então fica ligado nessa foto que a gente mostra para você agora.